Pintinho, olha pra cá. Não, ela tá virando a cara, gente. Vê se eu dou conta. Olha o que que ela fez. Matou a rolinha. Ah, não, não, não. Como se disse, não foi ela, não. Olha aqui. Não foi ela, não. Olha aqui. Vê se a Lilica tem alguma coisa. Não tem. Ela também não. Agora olha você, Lilica. Pintinho, olha o que que você fez, Pintinho. Olha a rolinha aí. Olha pra cá. Pode fazer isso, Pintinho? Pode. Não despista, que eu sei que foi você. Olha como é que tá sua boca de rolinha. Ô, tadinha. Olha aí, Pintinha. Pode fazer isso, Pintinha. Foi você, não? Cara de pau. Você é uma cara de pau, sabia? Olha a vontade do rolinha. Olha aqui, gente. Que dó. Pintinha. Não faça desentendida. De desentendida. Viu? Cara de pau. Olha as penas na sua boca. Boba. Ainda vira pro lado, gente. Né? Olha aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Você vai fazer isso mais? Vai? Você vai fazer isso mais? Não pode, não.